Salve, salve galera, beleza? Alex Dex na área Chegando aí mais um dia Sabadão, logo de manhãzinha Sabe o que eu vou fazer hoje? Vou lá na feira comer um pastel Acordei com a vontade de comer um pastelzinho Pastelzinho da feira, faz tempo Que eu não faço isso, mano Vamos que vamos, vou esquentar a moto aqui Primeira partida do dia Vamos começar Bem o dia, né galera? Então galera, vou esquentar a moto Vou lá na feira De lá nós volta Vou fazer uma imagem de lá, valeu Aí galera, chegamos aqui na feirinha Vamos comer um pastelzinho Eu vou mostrar a feirinha pra vocês, beleza? Opa E aí, Juliano? Como é que você tá? Bom demais? Oi, Júlia? Meu pastelzinho Bom demais? Oi, bom dia Bom, me dá um especial Um especial? É Qual é o seu nome? Alexandra E dinheiro? Mais uma coisa? Não, depois eu vou pegar uma sojinha na hora 6 reais, Alex Certo O que paga agora da vez? Por favor Oi, coca Tudo jóia? Bom demais Ué, tu por aí A feirinha aí, galera A gente vende E aí Eu vou pegar uma sojinha Não, antes Eu vou pegar uma sojinha Ok A CIDADE NOVA Comemos um pastelzinho na feira de boa Bora agora né Então galera Já comemos aquele pastelzão logo cedo Bora vim dar um rolê aqui ó A pista de skate aí É só no sossego velho O lugar é muito tranquilo aqui essa praça Dá um liga Não É difícil Seu 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 pistona de skate qualquer dia eu vou gravar dando um rolê de skate tem aqui o parque essas academias ao ar livre pra galera dar uma treinada fazer exercícios quadra de basquete e ali tem uma quadra de futebol tem parquinho aqui lugar que vem tranquilo depois de comer um pastelzão lá da feira de boa vou dar uma sentada aqui tranquilo mano é nóis depois nós voltamos aí então galera finalizando um videozinho rápido aqui sabadão de manhã fui lá na feirinha comi aquele pastelzinho bom demais agora eu vou resolver algumas coisas tamo junto tamo aqui perto da pista de skate quem sabe a gente dá um rolê de skate hoje hoje dá um bom dia e aí beleza bom só andando de bicicleta é isso aí o inscrito do canal o João Gabriel salve João Gabriel vamos que vamos galera pegar uma mobilete aqui né tchau 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 tchau